Fala meus amigos, tudo certo com vocês? Vamos fazer mais uma pescaria hoje, vou estar mostrando uma isquinha nova que chegou do Ali, são micro spinners, vamos ver se a gente consegue pegar algum black pequeno, alguma tilápia pequena, é uma isca excelente para pequenos predadores, enfim né, joanas, saikangas, vou estar mostrando para vocês aqui, são isquinhas micro, são bem pequenas tá, peso em torno de duas, 2.2 gramas no máximo tá, são spinners bem bem feitos tá, e vamos ver se vai dar algum resultado e aí depois eu coloco no na descrição do vídeo e material todo, coloco o nome desses spinners e deixo o link para vocês também, beleza turma? Acompanhe o canal aí, se curtirem o vídeo deixa o seu like, compartilhem ele, e vamos tentar mostrar algum peixinho aí pequeno, abraço! Cascudo, um vídeo bem curto, rápido, só para mostrar a qualidade desse spinner, que eu acho que tem muita gente que não conhece ele, é um spinnerzinho barato, menos que 15 reais tá, e política de frete comprando em torno de 5 ou 6 se não me engano, que deve dar uns 80 reais, tu acaba tendo frete isento, pois eu vou deixar o link bem certinho, qualquer coisa a galera combina, compra dois, três aí cada amigo e acaba dividindo, então sai bem, bem em conta, que a gente sabe que hoje os valores dos spinners também não estão, não estão tão baratos né, beleza? Vamos lá, se vai sair algum aqui. ó, já bateu, já bateu de novo, tem muito filhote aqui tá, mas muito mesmo, vou tentar chamar essa aqui para o meio, esse spinner tá, é interessante que não bateu mais, ó, bateu, ficou, escapou, bateu outro, esse ficou, e olha ali ó, falei, falei para vocês, esse spinner aqui é fatal para esses peixinhos pequenos cara, e olha ali, olha o tamanho disso, olha o tamanho disso, e é grande que nem um dedo cara, e um veio atrás e não, não ficou, ó, ficou, esse ficou, aí ó, mais um blackzinho, mais um filhotinho, tem que ter cuidado, porque eles são bem, bem frágeis ainda, tá, olha ali ó, que beleza né, o cara é fominha né, o cara quer, olha ali ó, olha ali, pegou, 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 eles estavam batendo na linha cara, viu isso ó, eles batiam na linha, de tanto que tem, mais um cara, olha ali, de tanto blackzinho que tem, que legal hein galera, é isso aí, teste do spinner aprovado, saíram, cara, acho que eu peguei uns oito ou nove, só que eu não estava gravando, achei que estava, mas não estava, então eu peguei mais dois, três agora no final, só para comprovar a eficiência desse spinnerzinho, tá, depois eu vou deixar o link bem certinho, eu deixo o nome da loja ali na descrição do vídeo, deixo o material que eu estou usando, e pode comprar sem medo que é top, valeu, obrigado por acompanhar até o final, um abraço a todos.